Eu trabalhei bastante no acerto do meu carro, talvez a performance do meu carro seja uma coisa a par por causa do trabalho da equipe. Ter um carro rápido é muito importante no final de semana, porque são quatro corridas. A gente trabalhou bastante no acerto do carro para a corrida e mesmo assim na classificação mostrou um potencial muito bom. Então eu estou bastante contente e vamos para cima.